Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal, Peter Toys! Para mais um gameplay de Super Mario Odyssey, chegamos na lua em grande estilo. Olha só que lindo meu look! Se liga só, na igreja onde o Bowser acha que vai casar com a Princesa Peach. Só passando sobre cima da minha cabeça e do meu bigode de Super Mario. Uma coisa que não vai acontecer, né? Então, só bora. Vamos começar aqui a nossa aventura na lua. Legal esse lugar, hein? Por que eu acho que esse lugar parece ser muito frio? Parece, não parece? Tá aqui na lua, no espaço, enfim, é muito frio mesmo, né? Mas olha isso galera, parece gelo inclusive. Bom, estamos aqui na lua. Eu achava que essa roupa aqui tinha... Meu Deus! A gravidade aqui praticamente não existe, mas tudo bem. Eu achava que essa roupa tinha que ser de astronauta e não roupa de, sei lá... Sabe o que parece? Que eu fui convidado para o casamento. Teoricamente eu fui, né? Só que o casamento não vai acontecer. Pula por cima desse negócio. Pega as moedinhas. Pega mais essas moedinhas aqui. E tem esses bichinhos blalalala estranhos. E primeira lua da lua! Olha, pegamos a lua na lua! Podia ser uma lua dupla, afinal de contas é na lua na lua. E agora a gente tem que voltar, né? Pelo mesmo lugar. Quase fui ganancioso e tentei pular dois chãozinhos com apenas um pulo. O que ia dar? Ruim! Ainda bem que eu não completei. Esperando agora esses bichinhos. E aí... Só bora! Subindo! Voltamos agora. E... Pula pra cá. Essa gravidade da... Nossa senhora! É muito doida essa gravidade da lua. Ou a falta dela. Será que isso aqui a gente pode tirar? Tá, ele quebra. E quando ele quebra dá um... Quê? Dá um efeito estranho. Por que que quando eu acerto nas coisas dá um efeito estranho? Tipo, brilha a tela em volta. Vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Dá um brilhozinho tipo... Enfim. É... Um arco-íris. Agora vamos pular nessa flor giratória. Eu vim aqui... Eu não sei exatamente pra quê, mas encontrei estrelinhas. Mas eu já tô... Quê? Tem uma lua ali? Como eu faço pra pegar? Será que eu vim daqui e saio correndo? Vamos tentar! Tá, não deu certo. Mas tem uma lua ali. Peraí. Será que isso daqui pode ser alguma coisa de quebrar? Deixa eu ver. Ah, tem um chãozinho aqui, ó. E aí agora será que... Não. Será que eu vou conseguir pular ali? E aí eu vou escalando? Ah, tem outro aqui, ó. Subi mais um. Vai aparecer mais um, provavelmente. E agora eu já vou conseguir pegar a lua. Aê! Segunda lua na lua! Muito bem. Nesse mapa também não aparece quantas luas eu preciso, né? Mas... Não ia bater no balão do Odyssey. Tá, deixa eu sair daqui. Bora continuar. Eu acho que eu tenho que chegar até a parte da igreja. Meio óbvio, né? Até pra impedir o casamento eu preciso chegar lá, estar lá pessoalmente. Até chegar... Nossa senhora! Olha o tanto de coisa doida que tem por aqui. Já tô chegando aqui na parte que tem umas coisas giratórias doidas. Será que aqui tem alguma lua? Provavelmente não, né? Porque senão seria muito fácil de coletar. Deixa eu ver. É só uma moedinha. Agora pra cá. Vou tentar dar um pulão. Aê! Pronto! Tem um polvo ali em cima. Eu acho que eu tenho que enfrentar ele. O que é aquilo ali também? Ah, tem um coelho ali em cima também. Será que eu consigo subir? Vamos ver. Porque os coelhos dão estrelas. Quer dizer, luas. Às vezes eu falo estrelas. Vocês entenderam, né? Tem muito jogo do Super Mario, galera. O que a gente tem que coletar? São estrelas, né? Então, você sabe, né? Então, às vezes a gente fica com estrelas na cabeça. Volta aqui, coelho! Volta aqui! Não, não faz isso não, cara. Será que eu consigo acertar ele agora? Não. Ele deve ter corrido pra cá. Corre, corre, corre. Vou tocar a pétala nele. Volta aqui, coelhinho! Ia! Quase peguei ele. Você não vai escapar de mim? Ou será que vai? Não, não vai, não. Eu acertei ele, né? Ele podia ficar um pouquinho mais lento agora, né? Vai, vai. Acertei de novo. Volta aqui, coelho! Volta aqui, volta aqui! Ele foi pra um lado, correu pro outro e peguei. Aê! Pegamos uma lua! E fizemos exercícios físicos também, né? Porque, ô coelhinho! Agora a gente vai, eu acho que, enfrentar aquele polvo estranho, gigantesco, aparentemente. Vamos ter que subir aqui. Agora pra cá. Oi, polvo! Você é meio estranho, sabia? Será que a gente tem que pular na sua cabeça? Provavelmente, né? Põe! Era só isso? Era só um pulinho? Ele desapareceu? Deixa eu ver. Cadê ele? Ele não me deu nenhuma lua! Ah, fala sério! Eu já era porque eu ia ganhar uma lua! Tá, tudo bem. Bom, eu não vou me arriscar nessas coisas aí só pra pegar aquelas estrelinhas lá, não é mesmo? Olha isso! Né, 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 né! Não vale a pena! Olha, um checkpoint! Que bom, não é mesmo? Peguei aqui. Hum! Essa florzinha vai me dar uma super velocidade. Só que eu não sei pra onde eu tenho que correr agora. Mas ela me deu uma super velocidade. Foi meio aleatório essa super velocidade, né? Porque... Será que é pra pular por ali? Ou talvez passar por aquela ponte? Deixa eu ver o que tem naquela ponte. Ah, é pra pular ali. Tá, beleza. Já entendi. Sai correndo! Pulou e... Tá! Não precisava da flor. Opa! Tem um outro povo doido aqui. Oi, como vai você? Eu já sei que você não faz muita coisa. Mas, mesmo assim, a gente pode acertar a sua cabeça. Porque tem um alvo aí em cima, não é mesmo? Ih, errei. Peraí tentar de novo. Subiu. Deixa aparecer a sombra do Super Mario em cima da sua cabeça, que fica mais fácil. Aí, poing. Também não deu nenhuma lua. Esse povo podia ser um pouquinho mais generoso, não é mesmo? Deixa eu voltar agora pra cá. Tirar essa pedra daqui. Isso daqui é uma visão pra eu conseguir... Que? Ah, tá. Ele só tá me mostrando aonde tá sendo o casamento. Eu imaginei que fosse na igreja. Sabia, né? Mas antes pegar o checkpoint aqui pro lado tem alguma coisa? Não. Oi, Todd. Tudo bem? Como vai você? Por que eu não tô conseguindo falar com ele? Ah, ele não conversa. Ele só tá dizendo que ali vai ser um buraco muito profundo. Então agora bora, porque este é o caminho. Apesar de ser um pouco assustador, é o caminho que a gente tem que ir. Nossa, eu já despenquei do buraco, não é mesmo? Eita! Essa parte aqui tá bem, digamos assim, assustadora. Olha o tanto de bouncers de estátuas e lava e tudo mais. Aqui eu me lembro que essa parte é um pouco difícil. A gente vai ter que virar esses monstrinhos que voam. Uma parte que tem que virar uma bomba também. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, dá pra virar esse monstinho que voa aqui? Não, 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 não. Já deu ruim. Virei. Por que eu não tô conseguindo virar ele? Aí. Olha só. Virei uma caveiroca. Só que falta ele me acertar agora. Será que ele me acerta? Ele sabe que eu sou... Não, ele não sabe. Onde voa? Voa... Ah, ele me acerta mesmo. Isso não foi legal. Isso não foi nada legal. Voa, voa, voa. Aí, acertei ele. Cara, ele ficou muito engraçado com esse bigode. É uma caveiroca. Tá, pra eu voa, tem que ficar apertando assim, né? Então, vamos controlando. Pegando as moedinhas. Vou pegar mais essas moedinhas aqui. Passando aqui pela lava. Falei que ele ia lançar alguma coisa. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Então, agora eu já sei que é por aqui. Nossa, eu achei que tinha visto uma coisa aqui. Não, é só uma cabeça de bounce. Mas era aleatória mesmo. Então, vamos continuar por aqui. Daí, a gente vem até aqui. E cai nessa parte. E tenta não perder nenhuma vida. Tá, eu acabei acertando as duas caveirinhas. Isso não foi muito bom. Porque eu preciso, pelo menos, de uma delas. Pronto, já peguei uma caveirinha. E agora sim. Quase fui. Mais uma vez. Acertado pela caveirinha. Olha, ele vai lançar a bomba. Daí, eu desvio dessas daqui. Venho pra cá. E pronto. Daí, agora eu deixo a caveirinha aqui. Posso me transformar nisso aqui. Virei agora um canhão. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que acertar pra cá. Não. Então, acho que eu posso seguir em frente. Não acredito. Posso seguir acertar? Show, 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 show. Ah, ele não quebra? Ele não quebra nunca? Ué, mas... Que eu me lembre quebrava. Será que não? Bom, não sei. Sei que eu vou acertar aqui a caveirinha. Vou acertar essa outra aqui. Vou quebrar isso daqui. Pra pegar uma super vida. Pronto. A caveirinha voltou. Vou acertar ela de novo. Essa daqui também. Acerta. Ah, não acredito. Acabou a minha munição. Oi, caveirinha. Por favor, venha até aqui. Que eu preciso me transformar em você. Pra conseguir sair voando. Peraí. Deixa ele acertar aquela bomba ali. Pronto. Agora sim. Vamos voar. Daí, agora eu preciso deixar a caveirinha. E virar o canhão. Pra poder quebrar isso daqui. Daí, agora eu saio do canhão. E tem uma chave. Onde estava essa chave que eu não vi? Peraí. Será que está ali embaixo? Onde será que está essa chave que eu não encontrei? Deixa eu ver ali pro outro lado. Eu vou pegar uma caveirinha. E vou sair pra dar um rolezinho. Pra ver se eu encontro essa chave. Vem cá, caveirinha. Aí, valeu. Vamos ver se a gente encontra, turma. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, aqui tem umas moedas só. Também vou pegar, vai. E eu lembro de ter coletado essa chave da outra vez. Que eu zerei esse jogo. E ela estava, tipo, meio escondida pela lava, assim. Será que é ali? Ah, tem um buraco aqui, ó. Pode ser aqui? Deixa eu ver. Oi, tem alguma chave. Ah, sabia. Eu não desisto assim tão fácil das coisas. Peguei a chave. Detalhe que você pega, você encosta a chave e a porta abre sozinha, né? Você não precisa nem carregar a chave e colocar na fechadura. Já é automática. É a tecnologia. Pronto, cheguei aqui. Larguei a caveirinha. Peguei a lua. Yay! Belezuras. Agora vamos virar... Não, não. Caveirinha de novo, não. Aí, energia pura. Só bora. Cheguei aqui. Quebrei os negocinhos. Aqui tem um negócio que aperta assim pra fazer aquilo ali andar. Daí eu pulo aqui. Eu posso me transformar nesse amiguinho aqui. E é melhor que eu faça isso, porque depois eu vou precisar quebrar a parede lá. Pronto, virei aqui o amiguinho quebrar tudo. É o quebrar tudo do martelinho agora. Acertei ali no outro. Vamos quebrando, abrindo o caminho. Com licença, que eu tô com pressa. Preciso parar em um casamento. Quebra, 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 quebra tudo. Quebra mais um pouco pra lá e pra cá. Agora pode subir. Agora eu acho que eu piso aqui de novo. Ai, deixei o martelinho. Martelinho, volta aqui, por favor. Obrigado. Dá bem com o martelinho pular alto. Com licença. Com licença, você está atrapalhando a minha passagem. Da minha carruagem quadrada. E agora? Como eu faço pra fazer isso aqui? Ah, tá. Eu precisava me transformar. Ih, galera, vai dar muito ruim. A não ser que eu consiga pular tão alto. Será que eu consigo? Provavelmente não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu precisava me transformar ne... Nossa, olha o que aconteceu com a minha roupa. A minha roupa tão bonita que o Bouncer me deu. Pronto. Ainda bem que sai sozinho a sujeira. Então, eu precisava me transformar naquele carinha lá. Porque aí sim eu ia conseguir passar. O que é isso, cara? Uma bomba gigante. Ah, não. Vou despencar. Isso não foi legal. Perdi todas as minhas vidas. Ô, lerdeza pra cair. A caída é tão infinita que você fica caindo, caindo, caindo e não para nunca mais. Eu posso me transformar naquela bomba? Eu acho que posso, né? Vamos ver se eu consigo. Com licença, posso virar você? Ah, é? Olha só. Virei uma bomba. Agora eu preciso desviar, inclusive, das outras bombas, não é mesmo? Bom, tem um caminho aleatório aqui, ó. Provavelmente é pra cá que eu tenho que ir, né? Eu vou seguir exatamente... Não, 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 bombinhas. Não, por favor. Não me atrapalhem. Eu sou uma bomba maior que vocês. Vocês têm que me respeitar. Deixa eu passar por aqui, quebra essa parede, desvia dessas bombas aqui. Não, 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 não. Aí, bomba, bomba pra cá. Pra cá. Vai acabar, eu não sabia que a bomba tinha tempo. Vai dar mais um pulo. Morreu. Morreu. Morreu! Isso não foi muito legal. Então, eu acho que eu preciso parar, tipo, na metade. Vamos descobrir agora onde é a metade e tentar pegar uma bomba extra. Acho que eu preciso recuperar. Talvez seja isso. Então, a gente vem pra cá. Vai passando por aqui. Coleta esses... Não, não, não vem, não. Não vem, não. Ah, é aqui, pessoal. É aqui, tio. Não, acho. Quer ver? Pode ser ali, né? Eu acho que eu vou tentar parar aqui em cima. Aí, pronto. Parei aqui. E agora? Preciso de uma bomba. Alguma bomba vem pra cá? Preciso de uma caroninha. Ah, aqui. Ah, eu peguei uma bomba menor. Tá servindo já. Já tá ótimo. É só uma carona mesmo que eu preciso. Pra que uma bomba maior que essa, não é mesmo? Deixa eu coletar aqui as moedinhas. Aê. Aê. Era só uma caroninha, vai explodir. Kabum. Agora, pula pra cá. Tem esse amiguinho aqui. Quebrei o chão. Esse amiguinho aqui revela... Revela o chão. Eu tenho que pôr os óculos pra revelar o chão. Mas eu acho que já vai acabar o tempo. É melhor eu esperar mais um pouco. Pera aí. Agora a gente faz de novo. Pisa aqui. Vira ele. Revela o chão. Sai correndo. Pra cá. E vai acabar o tempo. Aí, boa. Deixei o amiguinho aqui. Deixa eu olhar pra cá. Pula energia. Só bora. As coisas estão começando a ficar mais quentes por aqui. Agora esse grandalhão aqui. Virei ele também. Nossa. Que beleza. Agora vai pra cá. Essa ponte aqui é maior. Pronto. Cheguei aqui. Deixei o amiguinho. Sobe, sobe, sobe. Eu acho que de repente eu não vou nem pegar o amiguinho, sabia? Eu vou pulando. Ah, tá. Não dá pra pular. Entendi agora porque eu preciso do amiguinho o tempo todo. Essas bolas gigantescas aqui não deixam eu pular. Então vamos pegar o amiguinho e quebra tudo. Vamos tentar manter a reta agora. Viu, amiguinho? É só ficar reto. Não sai do lugar não. Aí, boa. Vai subindo. Vai subindo. Aí, chegamos. Fica aí. Energia pura. Só bora. Um elevador gigante. E cheguei no chefão, galera. E lá vem. Lá vem. Três chapéus. Provavelmente tenho que derrotar os chapéus. Aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Oi, minha querida. Tudo bem? Sinto lhe informar, mas eu vou derrotar você. Vou sim. Não adianta fazer essa cara não. Eita, tá. Mas ela trouxe um amiguinho aí. Não fazemos tudo ali não. Ó, eu tenho que fazer isso. Daí eu transformo nele. Ai, ai, ai. Mas eu só tava com uma amiguinha. Vai, vai, vai. Aí, me transformei nele. Ó, daí agora eu estico. Era uma coisa assim, né? Estico. Eu não lembro como era. E aí eu solto nela. Ah, era isso. Beleza. Beleza. Já lembrei. Metade do caminho já foi feito. Lembrar como é que é. Só que eu tô só com uma vidinha. Vai ser impossível vencer ela assim. É, tinha certeza. Bom, mas agora eu já tô sabendo. A vida é recuperada. Vamos vencer agora. Bora tentar mais uma vez. Agora sem deixar essa bola gigante me atacar. Beleza. Por enquanto tá dando bom. Vai. Ah, fala sério. Bola gigante. Isso não foi legal. Agora. Yes. Estica. Estica. Estica, estica, estica. Tomou. Agora vamos ficar muito atentos. Ela vai lançar uma vez. E vai lançar mais uma vez. Virou, 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 virou. Boa. Estica. E... Receba. Agora tem que ficar muito atento. Ela vai lançar mais uma vez. E agora vai mandar de novo. Mais uma pra cá. Vai, 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 vai. Por que não deu? Por que não deu? Vai, vai. Aí, boa. Agora estica. E... Tomou. Aê. Conseguimos. Nossa, olha a cara dela. Aê, galera. Aí sim. Nossa, não deu nenhuma luazinha. Depois de tanto esforço. Fala sério, hein. Quanta falta de generosidade. O que será que tem depois desse portão? Tô até com medo. Se tiver um checkpoint, eu agradeço, viu? Porque foi um tanto que é difícil. Fala sério. Eu entrei dentro de um buraco gigantesco. Enfrentei um chefão difícil. E não ganhei nenhuma luazinha. Bom, pelo menos a minha recompensa tá aqui, ó. Um checkpoint. E agora sim, posso dizer que vou entrar na igreja no próximo gameplay. Então, se você tá gostando da série de Super Mario Odyssey aqui no canal Peter Toys, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Aparentemente, o próximo vídeo será o desafio junto com o Bouncer? Será, galera? Bom, você vai precisar assistir pra saber. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!